Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais uma corrida online aqui no Forza Motorsport 7. E hoje a gente vai aproveitar essa corrida online aqui para trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Lá você pode correr comigo, tirar dúvidas e muito mais, beleza? O link está na descrição. Se você é novo no canal, se inscreva porque na descrição também tem lista de dicas para você. Só lembrando que na GlobalCats ainda tem o Forza Motorsport 7. Se você quer um esquenta para o novo Motorsport, que eu acredito que vai ser lançado lá para o final do ano, aproveita que lá ainda tem o Forza Motorsport. Eu não sei se está na promoção ainda. O link da GlobalCats está na descrição. Hoje eu resolvi trazer uma corrida aqui no Forza 7, né? Porque não é um jogo que tem uma relevância muito grande, né? Esse jogo aqui tem quase 5 anos já. Só que o modo online dele, esse modo online aqui mesmo, só porque caiu essa pista aqui, caiu para 17 jogadores. Mas geralmente o modo online do Forza 7, dependendo do dia, né? Pelo menos as classes que você mais gosta de correr, elas ficam lotadas. Que nem eu gosto muito dessa classe aqui, que todo mundo corre com o mesmo carro, sem configuração de tonagem. A única coisa que a gente escolhe aqui é a pista. Então é uma classe bem competitiva, só que dependendo do carro que cai, se for difícil de segurar, tal, o pessoal já começa a sair fora. E eu gosto muito dessa sala aqui também, porque todas as corridas são de dia e o modo de corrida aqui é corrida de campeonato. Ou seja, a maioria das corridas que caem aqui nesse modo, que é o modo de corrida com punição, essas corridas aqui caem nos campeonatos oficiais do Forza Motorsport, que agora não está tendo. Eu vejo que tem muita gente perguntando como que faz para participar dos campeonatos do Forza Motorsport. Pelo menos aqui no Brasil, acredito que na gringa também, o pessoal não está focando nos campeonatos do Forza Motorsport 7. Principalmente porque o novo já foi anunciado e com certeza ele vai ser lançado esse ano. A gente só não sabe a data mesmo. Aqui no Forza Motorsport a gente tem outros modos também, né? Tem a maioria das classes, se não todas as classes, da classe DAX. Então dependendo do dia que você entra aqui, você vai ter uma classe diferente com mais jogadores. Mas nunca você vai chegar aqui e não vai encontrar ninguém no modo online. Aqui está sempre lotado de jogadores, principalmente a galera que gosta de fazer corridas, né? De participar de eventos de corrida, que é uma coisa que a gente gosta muito no Forza Horizon também. Só que às vezes a gente enjoa, né? Porque o Forza Horizon 5 não tem o nível de customização de modo online que nem a gente tem no Forza Horizon 4, Horizon 3. Então eu acabo vindo para esse Forza Motorsport. Fórmula 1 eu desisti ontem. Ontem eu desinstalei, eu ganhei o Fórmula 1 2022. Mas aquele jogo ali é um parque de égua para você conseguir fazer uma corrida. E por falar em Fórmula 1 2022, ontem a gente descobriu um bagulho bizarro lá no Fórmula 1. Que é tipo assim, olha só, é só jogadores meio viciados que conseguem identificar esse tipo de bug no jogo. Ontem apareceu um cara que ele joga Fórmula 1, não conhece a comunidade do Fórmula 1, né? A gente só pega para brincar mesmo no modo online, só que o modo online lá está cansadaço. Aquele jogo não vale mais de 250 reais nunca. Um jogo que de um em um ano lança o Fórmula 1 e tipo assim, em seis meses não tem ninguém no modo online. O Forza aqui tem cinco anos e está bombando o modo online. Não, ontem a gente descobriu que se você travar o Fórmula 1 2022 a 60 fps, o carro tem mais estabilidade. Eu achei assim estranho o que o cara estava falando, mas a gente foi ver alguns vídeos do pessoal da gringa e o cara mostrando no vídeo que tipo assim, ele colocou o Fórmula 1 a 180 fps e ele passou numa zebra em alta velocidade e o carro voou praticamente, ele deu um salto, né? Aí depois ele travou o carro, ele travou o jogo a 60 fps, ele passou na mesma zebra e simplesmente a suspensão conseguiu amortecer o impacto e o carro passou de boa pela zebra, mano, é umas coisas assim que, cara, é inacreditável, cara. Porque isso acaba deixando o jogo muito mal otimizado e injusto também, né? Porque muitos jogadores que não conhecem, que gostam de correr no modo online, que nem ontem eu estava correndo, eu não sabia disso. Enquanto outros jogadores que manjam do jogo, eles fazem esse tipo de configuração e tiram vantagem. Imagina a quantidade de jogadores do Fórmula 2022 hoje que está jogando, que gosta, que é fã da categoria e não sabe disso e está lá sofrendo para segurar o carro enquanto outros caras estão lá correndo de boa porque sabem desses esquemas. É inacreditável, velho. As empresas de jogos de corrida parecem que estão num nível de decadência absurda. Quem é velho do canal aí sabe que lá no Horizon 4, lá no começo, tem até vídeos no canal, eu sempre reclamava que tinha... Eu sentia jogando que tinha diferença o cara jogar no Xbox One Fat e o cara jogar no PC, né? E a galera sempre falava que eu estava chorando, o pessoal me enchia o saco nas redes sociais e sei o que. Porque aí eu... Esses dias agora, hoje não, né? Esses dias agora um gringo soltou um vídeo mostrando... O cara parece que ele é programador. Ele entra lá nos bancos de dados do jogo, né? E ele consegue abrir telemetria, um monte de gráfico. Aí ele provou para a galera que realmente o Forza Horizon, você tem mais vantagem jogando com a taxa de FPS maior. Uma coisa que para mim era óbvia, né? O cara precisou ir lá nos bancos de dados e identificar. Outra coisa que ele identificou, que eu tinha falado lá no Forza Motor Esporte 5, que é a respeito do Forza Tune. Eu falei que o Forza Tune... Não é que o Forza Tune não presta. Ele não presta para o Forza. Por quê? O Forza Tune, ele pega informações e teorias da vida real, que existe mesmo. Ele faz os dados lá com base nas teorias da vida real, que é provado que funciona mesmo. A configuração de tunagem dos carros. Porém, num jogo de corrida, ainda mais se fosse a Horizon, claro que ele não vai funcionar. Ele não leva em consideração que a gente usa AWD. Ele não leva em consideração de bug de pressão de pneu. Às vezes ele manda a gente colocar alguns dados lá, que nem coloca 3.0 de pressão de não sei o quê. E aí o jogo máximo vai 1.0. Então tem muitas coisas lá nesse Forza Tune também, que não dá para levar em consideração. Para mim, a melhor opção é a pessoa mesmo ir lá e testar o carro na pista, testar diferentes configurações. E fazer a sua própria configuração baseada nos seus testes. Não utilizar um programa que pegue a teoria da vida real. Porque esses jogos que a gente joga, ainda mais sim cades, eles têm pouca coisa da vida real. Só os efeitos mesmo. Mas em teoria mesmo não funciona não. Então é isso, cara. Foi quantas voltas? Quatro voltinhas só. Deu para a gente conversar muita coisa. Não só queria trazer uma corridinha do Forza 7 aqui, que o pessoal sempre pede. Então se você gostou da corrida, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve e aproveita as dicas que estão na descrição. E vem correr comigo durante as nossas lives da Twitch. O link está na descrição também.